Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Olá pessoal de Juazeiro do Norte Em breve eu vou sair aqui do The Noite E vou aí pra cidade de vocês Porque 21 de dezembro tem bullying arte O show mais pesado do Brasil No centro de convenções do Cariri Espero vocês lá Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias